Qual é o conceito de inflação? Inflação, na prática as pessoas entendem o que é. A cada mês você perde o dinheiro, mas por que acontece isso? É o lance de imprimir mais dinheiro, é o lance que o dinheiro perde valor? Depende de para que tipo de economista você pergunta. Porque diferentes escolas de economia vão ter diferentes definições. Mas o que as pessoas veem é, todo mês as coisas estão mais caras. Então, inflação muita gente entende como aumento generalizado dos preços. Só que isso, para a escola de economia que eu mais gosto, que é a austríaca, é a consequência da inflação. Por que os preços estão aumentando? Será que todo mundo ao mesmo tempo quer aumentar os preços de maneira generalizada? Não. Se é um preço de um item aumentando, é oferta e demanda. Se todo mundo quer comprar jujuba e pararam de produzir jujuba, tem muita demanda e pouca oferta, o preço da jujuba vai aumentar. Agora, será que ao mesmo tempo tudo no mundo pode aumentar de preço? Na pandemia até dá, porque você restringe a oferta de tudo, enquanto a demanda está normal. Só que além disso, criaram muito dinheiro. Só que não é assim, criou dinheiro e os preços aumentam automaticamente. Eles criam dinheiro e eles deram para as pessoas. Se criassem dinheiro e deixassem em uma sala, nada ia acontecer. Agora, se você dá para as pessoas, o pessoal pega o dinheiro e consome. E usa. Aí todo mundo quer comprar as mesmas coisas, o preço daquilo vai aumentar. Ah, então vamos comprar lá de fora. Todo mundo quer trocar real por dólar, o preço do dólar vai aumentar. Então, isso leva ao aumento de generalidade dos preços. Essa impressão de dinheiro acaba provocando inflação, no final das contas. Assim como aconteceu no Zimbábio, que é um caso extremo. Mas até hoje acontece e no Brasil também aconteceu. A gente contava zero. A gente teve dez moedas já. Dez moedas? O real é a nossa décima moeda. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro. Pegando na ordem, a gente teve os réis, que foi a moeda que a gente usou quando a coroa portuguesa veio para cá, fugindo do Napoleão. Aí quando a coroa voltou para Portugal, Dom João limpou os cofres do Banco do Brasil, levou todo o ouro. E aí não tinha lastro em ouro para a moeda. Aí criaram moeda sem lastro e inflação. Aí vieram os mil réis, que foi a moeda que a gente teve por mais tempo aqui no Brasil. Durou mais de cem anos. Acabou o império, veio a república, ainda eram os mil réis. Veio Vargas, a ditadura do Vargas. E aí você teve a mudança da moeda para o cruzeiro. E aí nessa época, já tinha acabado o lastro no Brasil há muito tempo. Porque toda vez que o governo falava, não, vai ter lastro em ouro. Lastro em ouro, embute a ideia de troca. Você pode trocar essas notas por ouro. Está o ouro lá. O brasileiro não era otário, ele queria trocar na mesma hora. Porque ele falava, isso aqui vai acabar daqui a pouco. Então não tinha como fazer lastro em ouro no Brasil. Aí com os militares... E todo mundo ao mesmo tempo, né? Não dá, não dá. É corrida bancária. Aí com os militares, depois veio o cruzeiro novo. Aí depois trocou para cruzeiro de novo. Aí cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real. Até chegar no real. Nossa. E o real com 27 anos vai fazer 28. Agora já é a segunda mais antiga. A primeira qual que é? Essa dos mil reais, que teve mais de cem anos. Mas as outras todas foram muito curtinhas. Não deram certo, né? Que doideira, cara. A gente só tem 28 anos de real. De real? 94. É verdade. Ah, 94. Vai fazer 28. Entendi, entendi. E aí você está falando o conceito de... O que é importante? O conceito de inflação. O que mais? O que me deixa... O lance da bolsa, juros compostos, essas coisas, né? Para quem não entende, é tão complexo, cara. E esse é o ponto, né? Qual que é o básico que você tem que entender para começar a pensar em não perder... Que seu dinheiro não perca tanto, assim? É o conceito de inflação. Porque esse é o básico do básico. Pelo seguinte, a gente vê de vez em quando o pessoal abrindo mão do consumo hoje, sendo extremamente maduro, como a Malu estava fazendo, para ter um poder de consumo maior no futuro. Só que o cara guarda esse dinheiro numa lata de biscoito, como eu já vi acontecer com as pessoas que são mais humildes, né? Putz, aí não adianta... E o cara vai guardando ano após ano. E aí quando ele junta um dinheiro, você vai ver, ele não ganhou nada com aquilo, ele só perdeu. Porque quando ele começou a juntar dinheiro, 100 reais compravam duas sacolas de compras no mercado. E hoje compram meia sacola. Então o cara, ele abriu mão do consumo naquela época, para poder consumir mais e vai consumir menos. Bem claro, é. Outro dia... Outro dia, não, já faz uns anos, mas apareceu um caso na televisão, e eu vi pela internet, o pessoal começou a me marcar, de um cara que tinha juntado dinheiro um tempão no telhado para comprar uma moto à vista. Nossa! Juntou durante anos. Ah, isso foi triste, isso foi triste. E aí, por juntar lá, ele foi perdendo para a inflação, sendo que se colocasse o dinheiro até na poupança, teria um retorno maior, sendo que a poupança é a pior aplicação que tem das disponíveis. Tem coisa que rende mais com o mesmo risco, até com liquidez melhor ou igual. Mas o conceito básico é entender a inflação, porque se você entende que todo ano você vai ficar mais pobre, e isso é uma política de Estado, nem de governo, porque entre a governo e sai governo, o Banco Central, que agora é independente, continua com as metas de inflação. A meta desse ano, por exemplo, era de ter uma inflação de 3,5%, com até 1,5 ponto de tolerância para cima. Então, no máximo, 5. A inflação dos últimos 12 está em 12. Então, o Brasil, a gente não só bateu a meta, como dobrou a meta e bateu a meta dobrada. A meta dobrada, exatamente. E aí, você pensa, você está perdendo o poder de compra. E aí, você vai correr atrás do resto, que é o quê? É começar a investir. Começar por uma renda fixa, que seja para proteger o seu dinheiro da desvalorização. Então, esse é o ponto. Entendi. Mas você não tem... Você não investe só em... Não, tem que investir em tudo, no final das contas. Tem que diversificar. Imóvel... O brasileiro já adora imóvel, até por conta da herança hiperinflacionária. Se alguém for falar com os avós aí em casa, perguntar o que é investimento. O pessoal vai falar, compra terra. Tijolo. Quem compra terra não erra. Compre tijolo, compra imóvel. Ou telefone, na época deles. Também. Até hoje, na declaração de imposto de renda, tem um campo para a linha telefônica. Porque era um negócio que era escasso. Então, o imóvel... Por que ele te protege da inflação? Porque ele tem um reajuste inflacionário. Você tem imóveis limitados no Brasil. A terra é limitada. Então, a partir do momento que o dinheiro perde valor, o pessoal fala, meu imóvel agora, você tem que me dar mais dinheiro por ele. Porque eu sei que tem outras pessoas dispostas a pagar mais. Só que o imóvel, ele é um investimento que, geralmente, para o pessoal comprar, envolve um endividamento de longo prazo. As pessoas fazem financiamento em um país que é campeão de juros. O pessoal fala, tem que fazer financiamento. Depois reclama do lucro dos bancos. É na base do financiamento pago ao longo de 35 anos. E quando você compra um imóvel, além do endividamento, você concentra todo o seu patrimônio, até mais do que você possui, em um único lugar. E aí tem uma chance do imóvel ser ruim. O prédio está desabando. Foi feito com areia ruim lá, na época do Naya. A rua fica perigosa. Ou o vizinho é um mala. Exatamente. O vizinho é um mala, alguma coisa assim. Trocar todo o seu dinheiro num... Trocaram a rua, passou um viaduto, tem um barulhão agora, desvaloriza. Então, você pode ter imóvel na sua carteira, mas eu acho que existem instrumentos melhores para isso hoje, como os fundos imobiliários. Até a próxima.